No vídeo anterior, então, a gente aprendeu como utilizar o compilador do TypeScript e nós escrevemos um arquivo bem pequenininho do TypeScript e compilamos. Para isso, a gente utilizou o comando tsc e o nome do arquivo, index.ts, e aí ele compilou. Olha só, ele aqui, o arquivo js compilado. A gente também aprendeu que se usasse o index.ts-watch, ele também compila, também funciona, e aí a gente consegue mudar aqui e ele vai compilar para a gente. Ele está informando aqui os erros porque o nosso index está junto com ele, então não posso definir a mesma const, mas ele compila normalmente. Só que tem alguns detalhes, por exemplo, ele só está compilando um arquivo, só o tsc-index. Se eu tivesse mais arquivos, como eu poderia fazer isso? Outra coisa é que eu não estou definindo pasta para onde vai ser compilado, eu não estou definindo nem as regras também do nosso TypeScript que eu quero seguir. E para definir todas essas coisas, a gente usa um arquivo chamado tsconfig. Dentro desse arquivo, a gente vai definir várias regras, sejam de pastas, sejam regras do TypeScript mesmo, que a gente queira definir, tudo a gente vai definir nesse arquivo. E para isso, a gente usa o comando tsc-init. Quando eu fizer isso, quando eu digitar isso e der enter, ele vai criar aí para a gente, então, esse arquivo aqui, que é o tsconfig.json. Se eu abrir esse arquivo, reparem que ele é um arquivo bem grande, deixa eu tirar o terminal daqui, ele é um arquivo bem grande, com vários comentários, e cada um desses comentários, cada um desses detalhes, é uma propriedade de alguma coisa do TypeScript. Então, por exemplo, esse target aqui é a versão que a gente define de compatibilidade que a gente quer que seja gerado, o JavaScript final. Em geral, a gente usa o S5 para ele ter compatibilidade com browsers mais antigos, mas se você tiver certeza que vai ser só o browser mais novo, por exemplo, o S2020, você pode botar só para o S2020. Assim, ele, por exemplo, a Arrow Function vai continuar sendo Arrow Function, outras coisas que vieram só no S6, vão compilar tudo normal, se você definir aqui um S2020, por exemplo. Tem outras coisas, né? Aqui o módulo, que é a forma como a gente tem a montagem dos módulos, AMD ou AMD, o CommonJS é o mais comum. Tem várias coisas aqui, são várias regras. Reparem que ele sempre tem um comentário do lado, então, só você ir olhando as coisas e lendo o que eles fazem. Uma coisa importante que ele tem aqui é esse strict null, que ele habilita todo o type checking, toda a parte estrita, né? Então, você, de fato, tem que tipar tudo, você não pode ficar simplesmente deixando uma coisa para trás, ele vai obrigar você a tipar. Não estou dizendo que ele vai obrigar a tipar inferências, por exemplo, que ele entende, mas lugares que ele realmente precisaria tipar. Tem regras, por exemplo, de você não botar nenhum n, isso é bem legal e tal. São essas regras todas aqui que o strict vai definir. Enfim, são várias regras que a gente tem aqui, certo? E com isso aqui, a gente já consegue definir, por exemplo, o output, deixa eu buscar por ele, aqui, ó, outputdir, e aí eu consigo definir, por exemplo, onde eu quero que sejam gerados os meus arquivos. Então, eu posso botar altdir, e aí eu quero que fique em dist, por exemplo. Então, se eu mandar compilar agora, olha só, tsc, eu posso botar só tsc agora, ele já vai entender. Opa, ele deu um errinho, olha só. Por que que ele deu esse erro? Vamos lá dar uma olhada. Ele está dizendo, olha só, que o objeto, ele possivelmente pode ser nu, esse button. Por quê? Porque quando eu busco na tela, né, pode ser que eu tenha um elemento com id button ou não. Nesse caso, eu tenho certeza que tem, porque eu fiz o HTML, eu tenho certeza. Então, eu posso passar aqui, ó, essa exclamação, e aí, reparem que o erro sumiu. Se eu mandar compilar agora, ele vai compilar normalmente, ó. Reparem, ele compilou sem problema nenhum. Se eu der um refresh aqui, a gente tem aqui, ó, a pasta dist com o nosso arquivo compilado. Reparem que ele está com o useStrict aqui em cima. Então, é isso, gente. Esse tsconfig serve para a gente configurar várias coisas do TypeScript. Deem uma olhada em todas essas propriedades aqui, todas as coisas. Tem bastante coisa interessante aí. Mais um, que já é interessante agora que a gente aprendeu, é como definir, por exemplo, um diretório onde a gente vai jogar os nossos arquivos. E reparem que também, como eu tenho agora o tsconfig, ele já vai gerar, já vai fazer a compilação de todos os arquivos TypeScript que ele encontrar. Nos próximos vídeos, então, a gente continua aí com o TypeScript. Obrigado. Obrigado.